Olá, sou o vereador Scalco e para esse ano de 2022 temos um projeto muito bom para Caxias. Durante o ano de 2021, protocolei mais de 17 projetos de lei, dentre eles vários já foram aprovados, mas vamos trabalhar durante esse ano para aprovar os outros que faltam. Também vamos aumentar a fiscalização da parte pública, do executivo, das ações que ele está fazendo. Então, precisamos nos aproximar da comunidade e ver as demandas necessárias e as falhas que estão ocorrendo no governo. Por isso, meu papel será fiscalizar o executivo e também propor alternativas para a gente solucionar as áreas que estão com problemas. Sobre a Frente Parlamentar de Inovação e Proteção de Dados, no ano passado a gente conseguiu uma importante vitória, que foi fazer uma lei para Caxias sobre inovação. Esse ano já vamos começar agora, a partir de fevereiro, com já uma ação na parte de proteção de dados junto à Câmara de Vereadores. Pretendemos apresentar já um projeto, uma minuta de projeto de lei sobre a área para ser implantada na Câmara de Vereadores de Caxias. Também acompanharemos toda a parte de inovação de Caxias do Sul. A gente sabe que está para vir para Porto Alegre o Summit, que é o maior evento mundial de inovação e Caxias será uma parceira nisso. Então, a Frente Parlamentar vai achar formas para se engajar nisso. Também, paralelo a tudo isso, eu participo da Comissão de Justiça, que analisa todos os projetos que tramitam na casa e também na desenvolvimento econômico. A gente olha todo o orçamento da Prefeitura de Caxias do Sul e o planejamento dos gastos. Você pode contar comigo, com o meu mandato, fiscalizando o Executivo e, ao mesmo tempo, propondo novas ações para Caxias do Sul. O meu gabinete está à disposição para você.